O que? Será que é verdade mesmo? Quanto tempo precisamos para entender aquilo que Jesus nos fala? Aquilo que Deus nos apresenta em nossas vidas? Quanto tempo precisamos ter para entender que a vontade de Deus é estar conosco, é lhe desmontar. E não é nos colocar à prova, porque quando nós aceitamos esses chamados de convite, muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós vamos pensar, a prova é grande. Irmãos, como você, a prova é grande, os desafios são muito grandes, só que maior que o amor de Deus. O amor que Ele nos ensina a viver, o amor que Ele nos ensina a levar ao próximo, não tem medida. Porque o que nós sentimos não cabe em nós. Ele deve transbordar, deve alcançar todos aqueles que fazem parte das nossas vidas e todos aqueles que passam por ela. Porque quantas vezes nós conseguimos amar aquele que está do nosso lado. Mas aquele irmão e irmã que passam uma única vez pela nossa frente, pelo nosso caminho, nós não demonstramos a Ele a mesma caridade. Nós não demonstramos a Ele o mesmo amor que Jesus tem por nós. e eu tive um exemplo. Quem aqui é motorista? De caminhão, de ônibus? Quem aqui é motorista que dirige no trânsito de maluco em São Paulo? Não precisa falar não, tá? Mas quantas vezes você lembra que você ouviu uma bela palavra, pesada, quando o irmão que passou ali, te ver com uma fechada. A ideia de você falar, seu o único coração desse corpo, sei o que que ele tem. Mas, cure a mão amanhã. Quantas vezes? É uma oportunidade que nós temos. Muitas vezes nós chamamos do indivíduo, exigamos, criticamos do irmão. Pai e o Mestre falou, óbvio, Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. Cuidado, porque é igual, você pode constatar um acidente. Né? Deus te abençoe. Ó, Maria te proteja. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos chama, a ser discípulos. Mas eu sei que depois disso, vem aqui com arrependimento. Por quê? Ai meu Deus, eu poderia ter que falar com você. Senhor Deus, eu me perdoa. Me perdoa, Deus. Porque eu não queria falar isso. Sai, eu sou humano, eu sou escondado. Né? Acabam saindo. Mas tem o que eu falei, que nós somos chamados, e que Jesus quer nos moldar, e é através da porrada que nós vamos ser moldados. Quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas deste mundo, elas entram e ficam. Quando nós procuramos ocupar a nossa mente com as coisas, com a palavra de Deus, é o que vai entrar e vai permanecer. Então, vamos lá. Vamos lá.